Para iniciar a comparação, o LG K51S é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K62 também é um aparelho 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K51S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do K62, temos display infinito de 6,6 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do K51S, vem os sensores digitais e a câmera principal quádrupla de 32, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K62 traz a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K51S foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o K62 veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K51S tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o K62 conta também com bateria 4000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K51S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do K62S são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.